A Agência Nacional de Petróleo atualizou a pesquisa de preço de combustíveis aqui em Campo Morão. Por isso nós estamos aqui no PROCON da cidade para falar que o PROCON está acompanhando essa pesquisa, está conferindo, analisando tudo certinho para o consumidor não ser prejudicado, né, Cedinei Jardim? Exatamente, essa pesquisa é feita e monitorada também pelo PROCON, né? O PROCON tem uma parceria junto com a Agência Nacional de Petróleo, todos os PROCONs em todo o Brasil, e aqui em Campo Morão não é diferente. Nós temos acompanhado essa alta desses valores dos combustíveis aqui em Campo Morão. É bom explicar para a população que o PROCON, em nenhuma cidade do Brasil, ele tem o poder de ir lá e segurar o preço. Ao contrário, a Petrobras autoriza o aumento, então o posto de combustível, infelizmente, eles podem dar esses aumentos malucos que aí estão. O que a gente pode controlar é quando o aumento não é autorizado pela Petrobras. Ou ainda, quando o aumento é autorizado para um determinado dia e o posto de combustível dois dias antes já aumentam. Se a população perceber que está acontecendo nesse sentido, que o aumento está acontecendo antes da autorização da Petrobras, pode procurar o PROCON que nós estamos à disposição. Outra situação que o PROCON pode e tem atuado nesse sentido é quando aumenta sem nenhuma autorização. O exemplo, onde na semana retrasada houve aí o início de greve dos caminhoneiros, alguns postos de combustíveis, mesmo sem autorização, tentaram aumentar o preço. Nós fomos atrás, notificamos que é proibida essa prática e que seriam multados aqui em Campo Morão. Então, nesse sentido, nós estamos à disposição. No mais, é fiscalizar o preço. Hoje, o valor mínimo da gasolina aqui em Campo Morão é R$ 5,65 e o valor máximo é R$ 6,19. Se prestarmos atenção, nós temos uma variação aí de R$ 0,50. Então, a população pode pesquisar, ela deve pesquisar e ela tem que pesquisar, porque a economia é muito grande. Imagina que você vai no posto de combustível que vende mais barato. A cada 10 litros que você comprar, você vai ganhar um litro de gasolina. Então, vale a pena andar um pouco, vale a pena verificar o preço nos postos de combustíveis. O PROCON e a Agência Nacional de Petróleo estão atentos a isso, mas também precisam da participação da sociedade para ajudar a gente a fiscalizar e, principalmente, pesquisar no dia a dia para abastecer no lugar que está mais barato. Abastecendo onde está mais barato, com certeza aqueles postos que estão vendendo mais alto não terão clientes e serão obrigados a reduzir o seu preço.